Hoje nós apresentamos um requerimento oral, foi aprovado para que dia 11, agora, próxima terça-feira, nós estarmos aqui na Câmara, às 15 horas, para tratarmos do problema das terceirizadas de Mossoró. Então vamos convocar os gerentes titulares das empresas terceirizadas que prestam serviço à cidade e também o secretário de administração, diretoria financeira, para que venham aqui passar exatamente as informações e convocamos todos os terceirizados que estão há 11 meses salários atrasados, para que estejam aqui, para que juntos nós possamos discutir e ver a real situação das terceirizadas da cidade de Mossoró.